Com vocês, Luan e Vanessa, o casalzinho, para uma canção de amor a Maria. És quem acredito que Tu és, Mãe de Jesus, e Ele é Deus. Tu estás onde acredito que estás, na eterna luz, vivendo aí no céu. Se vejo o que acontece nesta vida, então Tu me vês também no meu coração. Se podes influir na minha vida, então me influi, porque eu preciso de estação. Se és a minha mãe, então me escutarás. Se és a Mãe de Deus, então me ajudarás. Se tinha tanta graça e tanto amor no Teu viver, então me dá o bolo desse amor. Eu não consigo me converter. Se és a Mãe de Deus, então me ajudarás. Se és a Mãe de Deus, então me ajudarás. Se tinhas tanta graça e tanto amor no Teu viver, então me dá o bolo desse amor. Eu não consigo me converter. Obrigado. Obrigada.